Qual das duas você iria? Duas corridas que chamaram pra mim hoje 94 reais Indo pra Morretes Mandirituba 93.7 Isso aí galera Vamos começar aí o nosso sabadão Hoje é um sábado Nublado aí, mas não tá tão frio Tá marcando 23 graus Estamos começando agora aí 11 e 12 Da manhã Até o momento rodamos 600 metros A Uber está Zerada Mas já estamos com uma corrida que vai nos levar lá pra São José dos Pinhais E a 99 também está zerada Vamos lá buscar esse primeiro passageiro Vamos levar Como eu falei lá pra São José dos Pinhais 50 reais, pagando um e pouquinho A quilômetro Mas é desse jeito que a gente começa Vamos lá Chegar lá em torno de umas Meio dia mais ou menos Então Vai ser uma correntinha boa Até aí não vai ser tão ruim Ontem foi um dia que tava muito bom Hoje tá marcando aí que tem um evento Na arena da baixada Roger Walters Então vamos ver Se vai ter uma demanda legal Uma demanda interessante Bora pra cima Não me conhece, tá chegando novo no canal? Prazer, meu nome é Rodrigo Sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba Desde 2018 E venho sempre trazendo conteúdos aí Pra tentar ajudar vocês a aumentar o seu faturamento Melhorar o seu dia a dia de trabalho Mostrar a rotina de motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba Gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito no canal? Aproveita e se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder nenhum conteúdo novo Que eu vou postar Hoje tem um turbo, tá gente? Das 18 às 19 horas Ontem no horário do turbo aí Tava com bastante trânsito Consegui fazer quatro corridinhas assim mesmo, né? Mas tinha uma dinâmica Vamos ver hoje, né? Se vai ter dinâmica Geralmente a Uber tira a dinâmica, né? Quando coloca o turbo Mas faz parte, né? Vamos chegar aqui Vamos buscar esse passageiro E vamos dar início aos trabalhos Fechamos aquele passageiro aqui, né? São José dos Pinhares, aqui no hospital Agora vamos pegar o próximo passageiro aqui Que nós vamos nos levar ali pro Jardim Botânico 18 reais Pagando aí 1,30 o quilômetro Mas Não tem muito o que se fazer, né? Olá Olá, tudo bom? No Jardim Botânico, né? Sim Ok Por favor Vamos lá 1,30 da tarde Aí 2 horas e 15 minutos Trabalhados E até o momento aí 112 Na Uber em 5 corridas, né? Essa última corrida de 25 ali E na 99 estamos zerados Até o momento Eu fiz ali mais duas corridas Aquela hora ali no centro Da cidade Depois fiz mais uma corrida Vindo aqui pro Santo Inácio Agora estamos aguardando aqui, né? Na demanda não estourou ainda, tá gente? Tem uma dinâmica aqui, ó Nenão Eu tenho uma dinâmica lá perto do centro, né? Eu tava lá no centro Tava com 9 reais de dinâmica Aí peguei essa corrida Vindo aqui pro Santo Inácio Pagou aí 25 reais Então Corridinha boa Peguei na hora certa pelo jeito, né? Porque a dinâmica não explodiu lá E agora vamos aguardar chamar alguma coisa aqui, né? Demorou aí Demorou bastante pra chamar, né? Mas chamou aí Agora são 2 horas da tarde já E eu não fiz mais nada Daquela hora pra cá, né? São 112 reais ainda Mas agora graças a Deus Ele chamou o aeroporto Aqui do Moçanguei Deslocado ali do Santo Inácio Aqui no Moçanguei, né? Perto dos prédios Tô aqui na Na canaleta do ônibus, né? E Cheguei perto dos prédios aqui Batei um aeroporto 42 reais Pagando 1,70 o quilômetro 42 minutos Vamos lá, né? Fazer essa corrida aqui E vamos ver se a gente consegue dobrar no aeroporto hoje, né? Sábado aí Esse horário das 2 horas É pra ter Uma Demanda no aeroporto Vamos ver se Realmente tem, né? Vamos lá pro aeroporto? Vamos pro aeroporto Seu Gil, né? Isso, co Vamos lá É bom checar, né? De repente é o João que você pegou aqui Eee, vai que às vezes não é O senhor que é o senhor mesmo, né? Batemos aqui no aeroporto, né? Consegui dobrar aqui Não consegui dobrar no comfort hoje, né? As últimas vezes tinha vindo aqui Quando eu consegui dobrar Tava conseguindo vir no comfort dobrar Retorno no comfort Hoje aí acabou dobrando no X Mas tá bom, vamos lá A corrida aí pagando Um e cinquenta quilômetros, tá gente? Mas o importante daqui é Chegar no aeroporto e dobrar, né? Sem ficar muito tempo parado Então viemos a quarenta e dois E agora vamos voltar a vinte e sete reais Lá pro Cabral E de lá vamos ver O que a gente consegue fazer, né? Tá bom Dá uma volta aqui, né? Porque geralmente eu fico esperando ali na... No embarque, né gente? E agora vamos descer lá embaixo pro desembarque, né? Dar o balão e voltar aqui pro desembarque Tem o pessoal ali esperando aqui no portão A Aqui no portão B Tem o pessoal vindo ali também Alguns passageiros esperando aqui E a Uber sempre manda vir aqui no portão C, né? Lá no... O Gulang, né? Isso Aceler o carrão Vamos lá Demorou um pouquinho pra chamar Mas chamou a corrida aqui no comfort Da Uber vindo ali pro Bigorrilho Que a gente já tá vindo aí, né? Boa tarde aí Boa tarde, Renan, né? Tudo bom? 4.4 e 4.9 Ali no Bigorrilho, né? Na Gastão Câmara, né? 5.22, tá gente? Eu fiz aí mais umas corridinhas ali, né? E agora eu tô aqui na frente da Universidade, positivo Então... Agora como eu mostrei ali, 5.22 da tarde E agora eu vou esperar aí chamar alguma corrida aqui, né? Ficar próximo à região do centro E tentar me deslocar pra lá, né? Alguma corrida que me dê pra aquele lado 6 horas começa o turbo E eu quero tá na área do turbo Ver como que vai funcionar hoje no sábado, né? Mesmo com chuva ali, né? Que a demanda é um pouco menor Mas vamos tentar aí ver o que a gente consegue fazer Até o momento Fizemos aí, né? 273,85 com a Uber, tá gente? Com a 99 até agora não fizemos nada Estamos ali zerados Eu queria mostrar pra vocês aqui uma coisa, tá gente? Duas corridas que chamaram pra mim hoje 94 reais indo pra Morretes Como vocês podem ver Uma hora e três 64 quilômetros Mais 765 quilômetros E essa corrida aqui, ó Mandirituba 93,7 53 quilômetros 54 quilômetros Uma hora e dez Deixa nos comentários aí Se fosse pra vocês ir em qual das duas você iria Deixa nos comentários Agora eu vou falar pra vocês sobre essas duas corridas Gente Entre as duas escolhas a mais correta No meu ponto de vista Seria Mandirituba Eu não fiz, tá gente? Até por causa do horário ali que ela chamou Quatro e pouquinho da tarde Foi agora a pouco essa corrida Chamou, sabe? Mandirituba E ela ia me levar pra Mandirituba Em uma hora Chegaria lá 5 e 40 da tarde Eu não conseguiria voltar até o centro No horário que eu quero estar aqui Na hora do turbo Então Esse foi um dos motivos que eu não fui E outra que Mandirituba Ela é pra frente da fazenda Rio Grande ali Então Eu teria que bater uma lata Voltando até a fazenda Rio Grande E essa corrida acabaria saindo pra mim A Um real Um real e vinte Mais ou menos Ainda era vantagem? Seria vantagem Dias que não tem movimento E dias que são Mais fracos Independente de algum horário Igual um dia de semana Dez horas da manhã Eu iria Agora Nesse horário No sábado à tarde Não fui É Sobre a corrida De 94 Para Morretes Vou indicar a vocês A não ir em corridas assim Tá gente? A não ser que você trate Um preço por fora Com o passageiro Faça no particular Algo nesse sentido Fora isso Pelo aplicativo Não vai te valer a pena Porque Ao contrário De você ir pra Mandirituba Onde você consegue voltar Até a fazenda Rio Grande Provavelmente Ali você já vai conseguir Ter demanda Pra retornar pra Curitiba Ou continuar fazendo corridas lá Em Morretes Não tem demanda Ali não vai ter demanda Em Morretes Não vai ter demanda Em Antonina Eu já fiz isso Tá gente? Por isso eu tô falando Pra vocês aqui Eu vivo a experiência Depois trago pra vocês Eu já fiz corrida pra lá E o próprio passageiro Disse que lá Ninguém usa o aplicativo Não tem Uber 99 lá Até se acaso Alguém que assista Os vídeos aqui Seja da região lá E possa me confirmar isso Seria muito legal Mas Por um morador lá Que eu fiz a corrida Ele disse que lá Não se consegue corrida E realmente Eu tive que bater lá E realmente eu tive que bater lá Tá voltando de lá Até São José dos Pinhais vazio E São José dos Pinhais Até Morretes Dá 45, 50 km Mais ou menos Então é muita distância Pra você ir E voltar Você vai a 64 Ah, mas tá pagando 1,50 km 1,50 Mas você vai ter que voltar vazio Praticamente a viagem inteira Então Essa viagem Não vale a pena Pra Mandirituba Até seria interessante Morretes E Antonina Vou indicar vocês A não ir Paranaguá Às vezes você até consegue Tem uma chance De você retornar Agora Morretes E Antonina Você não vai ter chance De retornar Então fica a dica Pra vocês aí Agora vamos aguardar Chamar uma próxima corrida aqui Tentar voltar pro centro E tentar trabalhar Nesse turbo ali Das 6 às 7 Ver o que a gente consegue fazer E tentar novamente Chegar aí Até 7, 7,5 A 400 reais E tentar bater a meta Um pouco antes Hoje Novamente Porque com o tempo De chuva assim Gente A parte tarde-noite Que é a parte De barzinhos E balados Ela fica bem mais fraca A demanda Então Daí já fica mais complicado Pra trabalhar Com valores melhores De KM Beleza? Chamou uma corridinha aqui Do daqui Do campo comprido Ali pro seminário Vamos lá Fazer Corrida no comfort Aqui Pagando 12 reais Do cuida curta 21,75 Acho que O quilômetro Mas já vai nos levar Ali pro seminário Onde já é A área do turbo Não tá na hora Do turbo Ainda mais Dali A gente já fica mais próximo Pra tentar chegar Até o centro Da cidade E dali do centro Trabalhar Meio que Pra aquela região Até Nesse horário Do turbo Boa tarde Gustavo E no seminário Desembarcando aquele passageiro Aquele passageiro Chama mais uma corrida Aqui no comfort Agora Tá indo ali pro Cristo Rei A área do turbo E vamos lá Buscar esse passageiro Aproveitando Enquanto nós estamos Buscar esse passageiro Até Até pra mim ter falado No vídeo de ontem Acabei esquecendo Eu vou Fazer uma nova live Tá gente No dia 2 No feriadão Vai ser aí Na quinta-feira Uma live A partir das 2 horas da tarde Uma live diferente Não vou estar rodando Nessa quinta-feira Mas vou Estar fazendo Essa live de casa Pra Poder estar Só tirando dúvidas De vocês Também Aproveitar Bater aquele papo Ao vivo Entre nós Eu vou estar Tirando uma atenção Só pra responder As perguntas As dúvidas Que vocês têm Sobre o aplicativo Sobre Curitiba Sobre carros Todas essas dúvidas Eu vou estar Tentando aí Tirar As dúvidas De vocês Nessa live Do dia 2 Então Deixa marcado aí Agendado Se você ainda Não tem as notificações Ativadas Do nosso canal Aqui Já ativa as notificações Pra hora que eu começar A live O Youtube também Poder te avisar No caso de você esquecer Pra você poder Tirar todas essas dúvidas Beleza? Então já divulga aí Com os companheiros Nossos aí Da pista Pra todo mundo saber Que nessa quinta-feira Vai ter nossa segunda live E daí vamos ver Qual tipo de live Vocês vão preferir Que eu faça No canal Se vai ser as lives No carro Rodando Na pista Ou se vai ser As lives Em casa Quem sabe A gente varia Entre as duas Passagilho chegando Aqui Vamos lá Fazer essa corrida Rosé de Alencar Ali no Cristo Rei Né? IZ Número 20 Vamo lá Chegamos aqui Agora No centro Estamos dentro Da área Do Do turbo Como vocês podem ver Não tem dinâmica Mas chegamos aí A 300 reais 6 horas Agora são 6 e 7 Fiz aquela corrida Terminei 6 e 5 Tô aqui perto Da rodoviária Quase na esquina Da rodoviária Mas já vou me deslocar Pro centro Tentar ver se chama Alguma coisa Agora No turbo Vamos ver se vai ter demanda Do turbo Agora Se não tiver demanda Aí vai ser meio difícil 8 e 10 da noite E hoje Não foi muito Diferente de ontem Tá gente No horário do turbo Ali né? Apesar que ontem Tinha uma dinâmica Mas tinha muito trânsito Hoje não tinha muito trânsito Mas não tinha dinâmica Então não consegui fazer Um valor Muito excepcional Minha tentativa Era chegar aos 400 Até as 7 e meia Mas conseguimos chegar Agora né? 400 reais Aí 19 corridas 8 e 8 da noite Então nós começamos 011 e 15 Então tá dando aí 9 horas De trabalho E chegamos aí A 400 reais Marmita tá quente Vou parar agora Aqui pra Jantar Eu tô aqui Numa tuba Tá gente Tô aqui Numa tuba Até tem uma dinâmica Zinha aqui Deixei só o confort Ligado Se acaso Chamar uma corrida Muito boa No confort Eu vou fazer Caso contrário Eu vou Jantar agora E depois Eu vou Retomar as atividades De novo Tentar Fechar o nosso kit 500 Jantamos Agora são 8 e 44 Fiquei uns 35 minutos Aí né Que eu Parei Jantei Dei uma esticada Nas pernas E agora Vamos voltar Nas atividades Até chamou Uma corrida Pra Pinhais Ali né Pela Uber E quando eu tava Chegando lá Pra buscar o cliente O cliente cancelou Agora vamos fazer Uma corrida aqui Pra Santa Cândida Uma corrida curta 14 reais Vamos lá Boa noite Boa noite Mariane Gente Os passageiros Estão muito folgados Né gente Acho que Isso é culpa Dos motoristas Sabe Tem coisas Que é complicada Vocês que trabalham Com motoristas De aplicativo Não pode levar Cinco pessoas No seu carro Gente Olha isso aqui Boa noite O senhor Leva cinco pessoas Coloquei Que não né gente Não pode levar Cinco pessoas Como que você Vai fazer uma corrida Com cinco pessoas Se a lei Não permite Vou perguntar Se eles vão Em dois carros Se não Vou falar Pra ela cancelar A corrida Porque pô Muita sacanagem Isso pedir um carro Pra cinco pessoas Meia noite 11h57 Na verdade Esperando chamar Uma corrida Aqui sentido casa Eu tô aqui No centro De Curitiba São 11h57 Até o momento Tem 506 Eu já tô aqui Há quase meia hora Tá gente Esperando Chamando corrida Porque tava Despencando água Chamando bastante Corrida Mas nada Que me leve Lá pro sentido De campo largo Né gente Então Tentando Ver se eu pego Alguma coisa Aqui Deixa eu ver 4h76 Essa aqui Eu vou ter que fazer Né gente Fazer mais 16h Aqui E daí Vamos ver se eu consigo Pegar alguma coisa No sentido caso Se não pegar Também Tá gente Acho que eu já vou Indo embora Vazio mesmo Senão Já vai ficando Muito tarde Eu não quero Ficar até tão tarde Hoje Amanhã Domingo Quero começar Umas nove e meia Aí no máximo Dez horas É isso aí Né galera Se eu falar pra vocês Que acabou a luz Aqui no São Francisco Por isso Que tá todo mundo Chamando o aplicativo E o passageiro A hora que eu cheguei Aqui me informou Que tá na rua de baixo Eu não vou dar a volta Buscar tá gente Tô esperando o tempo Aqui pra Pra dar o tempo Acabou de dar aqui Vou cancelar Porque eu não vou Lá buscar Tá E vamos ver se agora Se vai estourar Chamar dinâmica Aqui quem sabe Chamar alguma coisa Com dinâmica Né Tá chamando As corridas Da 99 Também Mas só Até um pedaço Do caminho Quem sabe Chame alguma coisa Agora Sentindo o campo largo Né Vamos ver Se chama Esperar mais um pouquinho Aqui agora Já tava indo Pra casa mesmo Chegamos em casa Agora Esses são Uma hora da manhã Hoje rodamos 324 km E era aquele negócio A gente Aquele horário ali Tinha acabado a luz Então Eu acabei Cancelando aquela corrida Que tava na rua de baixo Né Como eu falei pra vocês Não ia dar toda aquela volta Tava um caos no trânsito Pra dar uma volta Naquele horário Então Peguei Dei outra corrida Ainda ali no Bigurrilho 20 reais E voltei até ali Onde tava sem luz No São Francisco Buscar um passageiro Pra trazer aqui Sentindo o campo largo Né Não foi bem aqui Em campo largo Próximo da minha casa Mas foi aí Uns 7 km de casa Então Pra mim Que ia vir rodando aí 20 km vazio E uma corrida Que pagou aí 37 reais Né 38 reais Na verdade Deu Então Foi ainda Um fechamento legal E nós fizemos Hoje aí Né gente Em quase 14 horas Trabalhando Na rua 569 Com 89 Em 20 corridas Essa aqui Foi a última corrida Que eu peguei Trinta e oito reais Então 569 E 89 Hoje eu não fiz Nenhuma corrida Com 99 Tá gente Então Sai isso aqui 569 Ponto 89 Divididos Por 324 Hoje o nosso Câmbio ficou em 1,75 E o nosso Gasto de combustível Projeto por 15 Vezes 6,19 Entre 130 E 135 Esse foi o nosso dia Tá gente De hoje Gastamos aí 130 565 Fizemos aí 569 Então mais um resultado Muito bom O dia rendeu Muito até as 8 horas Eu tava aí Tinha trabalhado 9 horas De trabalho Já tinha conseguido Fazer 400 reais E depois do horário Das 8h30 Que foi a hora Que eu voltei Que eu tinha falado Pra jantar Acabou dando uma caída No meu rendimento Eu tenho que até Dar uma estratégia O que tá acontecendo Nessa parte da noite Meu rendimento Tem caído um pouco Então Ver o que eu posso melhorar Começar a dar uma estudada E ver se eu consigo melhorar Fazer dias cada vez melhores Tá gente Eu me cobro muito isso De conseguir tentar Exigir 100% De mim Durante o meu dia de trabalho E isso Vem refletindo Nos resultados Que eu tenho Que eu venho Conseguindo fazer Beleza gente Gostou do vídeo Deixa aquele like Não é inscrito no canal ainda Se inscreva no canal Ative as notificações Pra não perder nenhum conteúdo No que eu venho postar Agora Descansar Que amanhã Amanhã não Domingão Já 9 horas 9 e meia da manhã Quero ver se eu consigo sair Ah gente Só um adendo Antes de eu esquecer De fechar o vídeo Eu falei que o show Do Roger Walters Era hoje Era o início do vídeo Não era hoje O show vai ser no dia 4 No sábado que vem Então já fica de alerta Pra vocês aí Que no sábado que vem Vai ter um show na arena Um evento grande na arena Então provavelmente A demanda vai estar muito boa Beleza? Fiquem com Deus Boas corridas E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau